Ele toca e você dança Carabao, o furioso do Marajó Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Canal Rodrigo Saudade O canal de todos os ritmos Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás Só espero que você encontre alguém melhor que eu Será? Melhor que eu Será que ela vai encontrar? Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Será que ele faz melhor do que você? Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Paga Eu pago pra ver Que você tinha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não peça Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faz o que você me fez E a sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vem e me deixe em paz Não me procure mais Sinto o teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero E aí, exclusivo? Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos O louço e uma folha perdida Bailando ao sabor do vento E é pra machucar Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca Machuca E as enfermeiras Sem calcílio E tá aqui com a gente Alô, Naná! Machuca Não fazer mais paz O seu coração E eu tava, Naná! Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanha Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa O que você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando Sem pensar em nada E amigo Roberto Lá de Baracanã Está aqui com a gente Um abraço aqui do Tom Máximo É com você Mas chega de namoro escondido E o nosso grande vereador André E também Um abraço aqui do Tom Máximo Se foribido Vai que esse cara agora Pra ficar comigo Deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir O grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora E amigo Helio da CL Um abraço Cibernet Telecom A melhor internet do Pará É o cara Bem devagar pra você dançar com essa gata aí Devagar Garota louca É tão ambiciosa para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com medo está Cadê o fogo? Porque tanta pressa É melhor aproveitar antes que você pega Você tem muito o que fazer Tem poucas horas de pedir Amar Você não sabe Caramba Você tem que entender Que amores Vem e vai Eu sei Fica Porque lá fora Agora vai chover Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Meu irmão Sela Quer procurar? Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Minha amiga Jack É Lívia Isso aqui com a gente Um abraço aqui do Tomás Simão Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você E a outra uma filha sua Duas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Anima Caramba Na cabeça de uma mulher Todos os homens são safados Mas essa aqui Encontrou o homem de verdade Pra vida dela Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou Então agradece, filha Obrigada, amor Obrigada, amor Obrigada, amor Minha amiga mamal da sacramenta Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa, amor Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Deixa eu dar um abraço especial A nossa grande amiga E claro E claro eu Tomássimo Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom E o seu produtor Tá bem, meu irmão Vai dançar? Queria ser seu motorista De aplicativo E ela já falou hoje pra mim Te prepara que vem um sucesso Com a marca Viviane Batidão Pro Carabal Aqui Olha quem tá na área, rapaz DJ Juninho lá do Pop Live Hoje veio curtir o Carabal E tá aqui Curtindo Saramana Daquele jeito que ele gosta Você lembra de mim Sem querer Cadê a tua namorada? Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa DJ Cleiton, original! Original não É o Cleiton dos Brothers! Você de namorado, moça Um abraço, meu parceiro Cleiton Tamo junto, meu irmão Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair feito louca E o Mocostosa na área também As amigas da bolsa Quando me busca Te amo Me perdoa Você de namorado, moça O Edith Bacapaça aqui com a X também O abraço aqui do Tomáximo Ele ia ser o segurança da boate pra falar Ingressos exaltados Seu nome não tá na lista Ele ia ser o cara que vai chegar em você As amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado, moça Rael Vidros Estrada da providência Passagem Deus proverá Anamendeu a parar Foi, foi você Que o nosso romance Chegava ao fim Meu amigo Alex De cabotado Os caras doidos Do Serviria E saque do Carabal O meu coração Triste assim Foi você Alô, Juninho Perdoa meu coração Ele não quer solidão Meu amigo Alancinho do Passinho Por isso perdoa pra mim Alancinho do Passinho Alberto Martins O homem dos perfumes Cadê o cordão? É tudo O Alancinho do Passinho O Alancinho do Passinho Tá na área também Vem nós dois Em nome do Alancinho Meu amigo japonês do uísque Alô, japonês Alancinho do Bola de Brato E segue com a gente Vem pra mim DJ Jean Apolo Perdoa meu coração E a primeira dama Rapaz, uma forra Amém O abraço, Jean Apolo É aqui do Carabal Obrigado pelo carinho Viu, meu irmão? Por isso perdoa pra mim Hoje tem Sem ele eu não vivo É o fim Paraenses escutem DJ Tom Agora de frente com você A lua inteira Agora é o manto negro O fim das vozes No meu rádio São quatro ciclos No escuro deserto Do céu E o Carabal Quero machado Pra quebrar o gelo Quero acordar Do sonho E a galera de Macapá Desculpa, estranho Eu voltei Mas O Céu O Elonger E a Brenda Sempre está lá E dia três Não é sebofeira Tem Carabal e Macapá Carabal Sempre está lá Viver e voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algumas E aí meu parceiro Marapata da Águia Eu não entendo O que aconteceu Manca mais Você aqui Apareceu Aqui Pra onde E não sei onde Sumiu Desapareceu Fiquei só Como dói No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei Me entreguei Pra você Nossas brigas Passageiras Nenhum momento Você feriu Meus sentimentos Então me diga Qual motivo E a Mônica Gerente da Casa da Seresta Está aqui com a gente Alô Mônica No meu peito dói No meu peito dói Sempre te amei Demais Até quando Esse louco o amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Até quando Esse louco o amor vai ter Mais atenção Até quando eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Bosque e Burger E um dia em Toma assim Curioso Carabal Brilha de meu coração Luzes de amor Está na hora do baile Meu irmão Toda minha solidão Se transformou Carabal A tristeza que eu sentia Também se foi Me trazendo alegria Você chegou Máximo Não sou teu máximo Sabe por quê Encontrei paz Tenho você E amigo O Astuleu Está aqui com a Xixe Do Carabal O abraço Ele O Alaô Acontece E toda a galera Aqui Só ao seu lado Eu encontrei Fiquei comigo Até o fim E aí Raide Canal Rodrigo Saudade Quando eu te fui beijar Uma mulher bonita Fiquei louca Fiquei com ciúmes Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Carabal Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Quando eu te vi beijar Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Com ciúmes Ela tá com ciúmes Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando E amiguinha do seu grande amor Aqui do Carabal Ela tá curtindo Só na banha Ela tá chorando Sozinha E aí a seu amor Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Alô Top frio Refrigeração No Jardim Marcos Earu Em Macapá E aí Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar De mim E hoje 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 eu sou mais eu E vivo mais Porque sou bem mais Pra vida Já fiz a minha Eu não sei porque Que tem homem Que gosta de mandar Na mulher Se eu penso desse jeito Aí ela diz assim Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida Já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais Porque sou bem mais Pra vida Já fiz a minha Estrada Por isso eu penso Desse jeito Meu Deus do céu Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida Já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim E é o baile daquele jeito E é o baile daquele jeito E é o baile daquele jeito Carabao Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava Ei, 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 ei A saia cada vez mais minha Subia a minha tensão E numa festa de arroba Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tem Isso é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo Que foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem Isso é o que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Ei, 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 ei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou mais brigar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou E aí você errou! Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou mais brigar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Nosso amor Cybernet Telecom Um caso complicado de se entender E aí, japonês! Tem razão Coisas tão banais estragam você DJ Tomás e irmãos Nosso amor é lindo, é grande o encanto Não imagino amor, por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Rei da água, varejo e atacado Representante de água mineral em todo o Pará Ligue nove oitenta oitenta e nove vinte e trinta e seis E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto Até o olhar que nunca mais poderei esquecer E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia e encanto Até o olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Furioso Carabal O mundo vou falar, o mundo vou cantar Se não quiser me ouvir, o mundo vai Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Essa canção me lembra do meu olhar Porque sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Tu sabes que eu preciso do teu amor Amor igual teu jamais Vou encontrar, não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor Meu amor Eu nunca vi Eu nunca vi Tanta lábia Essa mulher É uma coisa séria Amor e traição me deu Amor e traição me deu Eu sempre, sempre quis me perder O caminho da verdade O caminho da verdade é tão imenso Amor e traição me deu Porque jamais Porque jamais Eu um momento pude esquecer E eu vou te dar Vou te dar as estrelas todas Amor e traição me deu Amor e traição me deu Por isso vai me tentar amor E o sol, você, tem um bom de iluminar O sol e a mais bela luz do ar Vou levar flores brancas pra celebrar Por isso vai me tentar amor Canal Rodrigo Saudade Não é amor para mim, não Você estava mentindo Caraval Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Caraval Chega a noite No meio de você está Vem lá Vou dormir Eu sei a coisa Meu amigo panda tá na área, meu irmão Vem logo me amar A voz e a voz Tá curtindo o Caraval Eu sei disso tudo E eu? Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Não sei de te esperar Sozinha triste nesta solidão Meu amigo Anderson Sucortar Junto com as enfermeiras Sem calcílio Um abraço aqui do Tom Vem logo me amar Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Não vou encontrar Azão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha triste nesta solidão Não posso suportar Como sei o que era estar Isso é perdido do meu coração Vem logo me amar Vem logo me amar Não posso esperar Não adianta mais me enganar E a brincadeira E a brincadeira vai parar aqui A brincadeira vai parar aqui E o ojo do leão diz assim Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Fezinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com um bom som Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo Toca pra mim DJ Fezinho As melhores vozes do Brasil Com as melhores edições Produtora WS Com DJ Wallace Show E o nosso amigo Jean e a Sueli Seque do Carabal Aqui Vem me abraçar Me beijar Me amar Ouça-me Pare Não vá embora E aí Raide Não me deixe aqui Sozinho Eu não sei viver Vamos marcar uma quarta-feira Lá do exclusivo E dá Lá por cima Vem Vem Me dá teu coração Você me enche de paixão Não me deixe assim Será Se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim O amor Hoje me deu uma vontade Louca, alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te cometer O que você quiser Todo o meu amor De estrela guia Me carregue para onde for De amor Vem cá em bebê Sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Aja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Amor, amor Amor Menino eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter E amigo Pando Do Pando Burg Tá aqui do Carabal Carabal Um abraço aqui Do Tom Máximo Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter E aí, Orana 4K Vira Tom, 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 tom Tom, 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 tom Tom, tom, tom Ei Oh Tom, 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 tom Tom, tom, tom Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Pachucou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no aceite Me entregando loucamente Como quem ser Tua mulher Se você quer Então vai Porque atrás não vou Não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi no aceite Me entregando loucamente Como quem ser Tua mulher Meteoros Meteoros E comparável Tu para Meteoros Só você vai me tocar Meteoros E comparável Tu para Meteoros Só você vai me tocar Alô Comvideça do Cowboy Shop 87 Carambaú DJ Tom Máximo O showman da saudade no Pará. Agora é mais luxuoso em suas apresentações. E eu me apaixonei. Me apaixonei, eu sei. Ué? E agora não vou pra trás. Carabaú. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. E aonde tu marcou ele, filha? Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Alberto Batista na área, meu irmão. O que eu preciso é te conquistar. Sei que estou bem tudo. Foi um vacilo. Me perdoa. Perdi tudo por um capricho. Eita, Carabaú. Não termine isso agora. Não vai embora. Pois quem sabe um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais mais feliz. Foi por você que eu me apaixonei. Perdidamente enlouqueci. Uma sequência de 2005 e 2006. eu me apaixonei. E o nosso grande parceiro Matheus Dias, Cametuba. O homem está na área. Ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. E olha o Chico. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido. Eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Eu quero te sentir. Chico doido, meu amor não tem fim. Chico doido, meu amor não tem fim. É o cara... Canal Rodrigo Saudade. 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 Oh quanta mentira suportei. Nesse teu cinismo de doçura. Pode parar com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão. Pode parar com essa ideia de representação Os batidores se fecharam pra desilusão. É... É... Mentira... Aqui toda promessa de me dar felicidade Bota mel em minha boca Me ama, depois deixa saudade. E se... Será? 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 Qual é isso? Se é feitiço, vou jogar flores no mar. Um raio de luz, o sol volta a brilhar. E se apagou e deixa o noite em meu olhar, meu olhar. Um raio de luz, o sol volta a brilhar. E se apagou e deixou noite em meu olhar Oh quanta, oh quanta mentira suportei